Por esta rua, passou meu bem, não foi por mim, foi por mais alguém Olha o passarinho, caiu no laço, vai-me um beijinho e um abraço Por esta rua, passou meu bem, não foi por mim, foi por mais alguém Olha o passarinho, caiu no laço, vai-me um beijinho e um abraço Por esta rua, passou meu bem, não foi por mim, foi por mais alguém Olha o passarinho, caiu no laço, vai-me um beijinho e um abraço Obrigado